Vamos aplaudir! Solta o sol! Alexandre Bastos, aqui no Churrasco do Milhão Thiago Brava, pode faltar uma cereja É o senhor, meu parceiro! Bora! Vai lá! Alô, decepção Essa gelada é consequência do que eu tô passando na sua mão Doidinho do paredão Essa cereza que tá tocando agora força uma ligação Pra dona da minha saudade Pro beijo covarde Que me trocou pela boate Azul Azul Igual a cor das notas de cem Que a clientela joga no seu corpo nu Azul Azul Igual a cor das notas de cem Que a clientela joga no seu corpo nu Doidinho do paredão Essa seresta que tá tocando agora força uma ligação Pra dona da minha saudade Do beijo covarde Do beijo covarde Que me trocou pela boate Azul Azul E aí? Azul Igual a cor das notas de cem Que a clientela joga no seu corpo nu Doidinho do paredão Doidinho do paredão Doidinho do paredão Doidinho do paredão Tiago Breva Essa é a seresta do bravo Não podia faltar meu amigo Não confunde hein Alexandre Bastos é o nome dele Bora! Aplausos Aplausos